E aí pessoal, beleza? Antes do vídeo, inscreva-se no canal e confirme se o seu sininho está ativo, porque o YouTube está removendo todos os inscritos e os sininhos que está ativado, beleza? Então bora para o vídeo. E aí pessoal, beleza? Estamos aqui no Farm Simulator 2017, como eu havia falado no vídeo, apresentando a Land Rover nesse mapa aqui. Se o vídeo chegasse a um bom feedback, eu estaria fazendo transporte de animais, certo? Então, como que funciona isso? A gente vem até aqui, compra os animais e leva até o seu destino, beleza? Aqui no mapa, ele tem os animais normais do mapa original, certo? Vamos observar aqui no mapa. Aqui. Beleza? Ovelha, porco e vacas, certo? Então a gente vai começar a levar as ovelhas, certo? Então aí durante o caminho vai ter aí coisas difíceis para a gente estar passando, beleza? E eu vou estar com essa Scania da AgroTruque, beleza? O download da Scania vai estar na descrição do vídeo, beleza? Se você quiser o mapa, também vai estar na descrição do vídeo, beleza? Se você está querendo saber da Land Rover, dá uma passada aí no canal ou vai estar aparecendo aí para vocês na tela, beleza? Então vamos carregar o caminhão de ovelha aqui e vamos para o nosso destino, que é levar as ovelhas lá para o lugar dela. Se você joga Farm Simulator pela primeira vez aí, ó, como é que compra animais, basta você chegar até o local de compra, apertar o R, selecione o animal aí, ó, e bora comprar ele. Cabe 24 ovelhas, então ok, confirma, e aí está as ovelhas, vou apertar o N aqui, ó, e as ovelhas dentro da careta, certo? Então bora lá, levar as ovelhas até o seu destino, beleza? Vou mandar aqui com o Giraflex ligado. Então vamos lá, levar as ovelhas, eu acho que eu não vou encontrar muita dificuldade aqui, porque é um mapinha que é pequeno, então eu acho que desafios vão ser bem difíceis de ter, certo? E aí, você já está perguntando, aí o tipo, por que tinha 10 caminhões, não, tem caminhão lá, eu ia fazer um negócio, acabei resolvendo não fazer, nada certo. E aí, parceiro, bem, o destino das ovelhas é aqui, vamos parar o caminhão, colocar a câmera normal aqui, certo? É em terceira pessoa, as ovelhas são ali, colocadas ali, certo? Deve ser lá, porque não tem outro lugar. Então a gente vai ter que fazer a volta, praticamente, lá dentro da sede mesmo, ou não? É, deve ser lá. É essa complicação que eu falo no transporte. Nada ali para me derrubar a placa. Bem, eu estou com um pouquinho de dúvidas e complicação, vamos ver que o negócio é rapidinho. Bem, é aqui mesmo que vai ser colocado as ovelhas, a gente vai ter que parar o caminhão aqui no lugar exato, né? O caminhão que deve ser aqui, vamos só pegar esse ícone, que é pallet de feno. Beleza, vamos estacionar o caminhão aqui, vamos ver se é aqui mesmo. E o lugar é para estar deixando as ovelhas. Bem, é aqui mesmo. Pronto. As ovelhas já estão no seu devido local, certo? Vamos só fechar aqui a fazenda, aqui a poteirinha. Vamos chegar aqui. Bem, não quer fechar então, ok, vai ficar aberto. E aí está as ovelhas, beleza? Então é o seguinte, na hora que eu estiver carregado de porcos, eu volto com o vídeo, beleza? Aguarde aí. Galera, já estou carregado com os porcos aqui no caminhão, beleza? Então vamos estar indo até a localidade deles, até o destino deles. Vamos ver se a gente vai ter alguma dificuldade aí dessa vez, porque as ovelhas não teve tanta dificuldade. Vamos ver se com os porcos vai haver alguma dificuldade. Vamos aqui devagar aqui. Um pouquinho aqui na câmera de dentro. A Scania é super forte, viu? Vale a pena você ter ela aí, hein? O seu game, se você está precisando do caminhão forte aí, bruto aí, ó. A Scania da Agro Truck, beleza? Vamos com 21 porcos a bordas, né? A bordas. Dessa vez, a gente vai ter que entrar lá dentro da sede mesmo, e ver qual que é a localidade dos porcos. Que Deus vai perceber o mapa, ele também é enganoso aqui, né? Como vocês podem ver, ali no... entre 1 e 3 ali no mapa, tem o ícone das ovelhas, né? Só que ali não tem lugar de descarreio, certo? É um lugar meio distante. Então vamos entrando aqui na fazenda. Beleza. Eu acredito que os porcos sejam aqui ou não. Aqui não. Aqui vai ser as vacas. Então, olha aí a dificuldade que a gente já vai encontrar aqui, ó. Será que o porco vai ser aqui? Só um aguarde aí. Eu acho que não, hein? Reto. Bem, galera, eu acho que o porco é aqui, ó. A gente vai ter que colocar a scanner aqui nessa localidade. E vamos ver se vai aparecer a opção de estar descarregando os porcos, beleza? Então vamos lá. Isso, bate a scanner. Vai, duro. Vai, duro. Tem que subir em cima das coisas, senão a gente não vai conseguir encontrar a localidade. O que deu pra ver aqui que é o extrume do porco, beleza? Então, pera aí um pouquinho. Solta aí, só que abre. Eu acho que é aqui que a gente tem que colocar o porco. Olha aí. Como é que tá aqui? Ou é aqui em cima? Aí, galera, eu acho que é aqui, ó. Vamos vir de ré aqui e vamos apanhar a carreta aqui. Isso que é o massa aí da você fazer o transporte aqui no Farm Simulator. Ainda mais no mapa que você não conhece muito bem. É isso aí, galera. Vamos descarregar aqui os porquinhos. Beleza, confirma. Já era. Os porquinhos já estão ali dentro, beleza? Na hora que eu estiver carregado com vacas aqui no caminhão, já estou de volta, beleza? Aguarde aí. E aí, pessoal, beleza? Já estou com as vacas aqui no caminhão, beleza? Vamos levar elas ao destino. É, como vocês viram, a do porco foi um pouquinho complicado, né? Então vamos ver se a vaca vai ser mais complicada ainda. Bora, então, vamos seguir aqui. Eu ia falar seguir viagem, mas só que a gente não está no Eurotruto, mas beleza. Eita, e os bugs aí? Como sempre, né? Se o Farm não tiver bug, não é o Farm. Mas beleza. Somos de boas. E eu estou pensando o que eu posso propor para vocês aí. Eu quero fazer mais coisas nesse mapa. E a galera está falando para mim lá no Facebook, essas coisas todas. Vamos fazer uma série aqui, né? Tipo, uma série normal, em busca de sucesso aqui e tal. Eu peguei e falei assim, ah, não sei, eu estou pensando. Para isso eu preciso fazer bastante coisa no mapa, para ver se a galera apoia, né? Porque eu vou estar apresentando outros mapas, né? Aqui no jogo. Então, eu ainda não decidi se vai ter a série aqui no... No stream. Eu chamo assim, porque eu não vou falar o nome inteiro, né? Do mapa. Espera aí, as vacas é por aqui que entram ou é lá por trás? Eita, aí a complicação. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui nessa... Não, não, não. Pode avortar, pode avortar. Não vai... Olá! A mulher falou hello aqui para mim. Hello nada. O que é isso? Bem, eu me enganei. Eu vou ter que... Você está vindo cá? Então pode dar uma rosa. Para mim tinha um... Um caminho ali em cima. Mas não tem não. Ok, será que é aqui que põe as vacas? Vamos fazer um teste? Sigo! Sai da frente! Espera aí. Qual que é o bug dessa vez? Então vamos ver. Se for das vacas, aqui de boas. Bem, é aqui mesmo. 14 vacas. Confirma e já é. Pessoal, eu não sei se esse mapa aqui tem aquelas árvores comuns para estar cortando e fazendo o transporte dela. Mas se esse vídeo tiver um feedback legal, estarei fazendo transporte de árvores, beleza? Eu só vou analisar o mapa aqui. É, pelo jeito tem sim o lugar ali de vender as árvores e tal. E se esse vídeo chegar um bom feedback, estarei transportando árvores aqui nesse mapa também. Beleza? Então fique com um grande abraço meu. Não esqueça do like. Inscreva-se aí no canal, beleza? E fui!